Olá, meu nome é Katelyn e eu sou mãe de quatro menininhas Da Ivy e das trigêmeas idênticas Alana, Brenda e da Claire também E hoje, meus amigos, é um dia especial Um dia que eu estou tentando fazer há algum tempo Desde que as trigêmeas nasceram Eu nunca tive tempo assim exclusivo com cada uma delas Claro, no dia a dia, em casa, eu vira e mexe Tô pegando uma, ficando sozinha com ela, enchendo de beijinho Conversando sozinha, só nas duas Mas de sair, fazer algum passeio, sabe? Ter um dia juntas, uma tarde ou algumas horas juntas Isso eu nunca fiz Então eu fiz esse planejamento já há algum tempo Comecei com a Ivy Primeiro eu fiz um dia só com a Ivy Postei aqui no canal, vou deixar o link em algum lugar aqui em cima E agora a gente vai fazer com as outras também A ideia era fazer bem na ordem de A, B, C Então começar com a Alana, depois a Brenda e a Claire Porém, meus amigos Essa mocinha aqui, tá um grude comigo hoje Que eu não sei explicar, não sei se ela sonhou alguma coisa de noite Sabe como é que é, né? Às vezes identificar o que que é real, o que que não é real Na infância, né? Nessa fase, às vezes é difícil Então às vezes ela sonha alguma coisa, acorda assim, carente E não dá pra saber porquê Mas é assim, hoje a Doninha ali está muito carente Tá chorando, pedindo o tempo todo pra ficar comigo Enfim, deixei as crianças com a minha amiga Que me ajuda E vou aproveitar e curtir então um dia só com a Brenda Só espero minha filha Que você não se comporte desse jeito achando que isso é um prêmio Isso não é um prêmio, tá bom? Porque a mamãe ficou com dózinha de você Mas da próxima vez vai ser a outra maninha, tá bom? Então tá A ideia é fazer um passeio só nas duas E hoje vamos num lugar que eu achei aqui pela internet Que eu nunca fui Parece ser muito legal E enfim, já são 2h21 da tarde O lugar fica tipo quase 40 minutos daqui Então eu não posso perder tempo Porque tem que valer, né? Pena o ingresso que a gente pagar Eu queria curtir a tarde toda Mas já a tarde toda já está acabando Então vamos ver o que a gente consegue aproveitar Brandinha, você vai passear só com a mamãe hoje? Hoje É? Vai ser a mamãe e a Brandinha? A Brandinha Vamos curtir? Sim Vamos aproveitar? Sim Vamos brincar juntas? Sim Vai ser muito legal? Sim Então tá bom, manda um beijo aqui pro meu vídeo Isso, meu amor Te amo Te amo, minha mãe Eu também te amo, minha mãe Então vamos lá Tá explicado Mãe sabe das coisas, né? Pior que toda mãe fala isso Mas se tá chorando Se tá carente Se tá esmungando É sono Trouxe a pequena guerreira Pra brincar e passear E ela me dorme no carro Mas enfim Tá explicado Agora Sabemos aquele velho ditado das mães, né? Hum, é sono Então muitas vezes a chatice é sono Ou sono Meu amor Ó a babinha escorrendo A gente chegou, meu amor Chegamos Mãe vai abrir a porta pra você, tá bom? Vamos, meu amor Pela primeira vez você vai sair E ninguém vai olhar pra você diferente Do tipo Nossa, tem mais duas iguais Que isso? São três? São três gêmeas Vamos lá Tomara que esse GPS tenha falado certo, viu? É verdade Ah, acho que é lá Acho que eu já tô vendo Playtown Uau, olha que lugar É aqui Tá vendo? Vamos brincar comigo Vamos lá Aqui tem várias mesas assim Como essa Pra atividade Vamos fazer esse aqui juntas? E daí depois a gente vai brincar pra lá? Vamos? Primeiro a gente tira todos esses Pra lá eu não posso filmar porque tem outras crianças Mas pra lá tem outras outras Filha, tem um carro de sorvete pra brincar de sorvete É uma cidade pequenininha Aqui tem um bakery Tem uma loja de roupa Tem um hospital Vamos começar por aqui? Tá assustada ainda Tem doutorado também É uma cidadezinha, olha Uma cidadezinha Olha lá Você tá de roupa pra vender sorvete? Então eu vou comprar sorvete Aqui, ó Aqui é a ice cream Ice cream Tá uma bagunça a sua loja, hein, moça Oi, moça Você pode me dar um sorvete, por favor? Pode me dar um sorvete? Eu quero esse Isso, pode pegar Eu quero esse sorvete Isso Uau, que delícia Quanto custa, moça? 50 dólares? Tô Eu não sei como que abre Deixa eu ver Mossa, eu quero outro sorvete Eu não quero mais esse Eu quero sorvete de moranguinho Esse é de chocolate Olha aqui, eu dou pra você pegar o sorvete com isso Uau Que sorvete lindo Esse é grande demais Filha, esse é muito grande Põe esse aqui, ó Põe o molho nele Outro molho As maninhas iam amar estar aqui, né, filha? Pra próxima vez vão trazer as maninhas? Alana, Brenda Quer dizer, a Brenda é você Alana, Claire e a Eve Que fofura esse lugar É tipo uma mini cidade Tem o mercado Corpo de bombeiros Tem roupinhas Tem a parte do Do plant shop Tem um monte de coisa E tem área pras crianças comerem Eu gostei daqui pra fazer a frestinha pras crianças É vermelho O vermelho Mostra aí Mostra como é que faz então o sorvete Que chique, filha Que chique Uau, ficou demais Esse sorvete Aqui, moça Vem cá Vou colocar esse pra senhora trabalhar no restaurante Tem que pôr a roupa Vamos lá, moça Vou ver o cardápio Hum, eu gostaria de... Deixa eu ver De uma carninha, por favor Aqui, moça É só panela, moça Leva pra lá Pode levar Vai, moça O atendimento nesse restaurante Não tá muito bom, não Isso Vai, moça Tô aqui esperando ser atendida Ô, moça Você vai trazer assim na panela? Cali Ah, obrigada, filha Cadê meu prato? Vou pegar um prato pra comer Tá quente, né? Minha, 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 minha Hum, que delícia Hum, meu alho Isso é de brincadeirinha só Que delícia Moça Gostei do seu papá, moça Ai, que delícia Vou comer esse Ai, que delícia Esse aqui Opa, desculpa E esse aqui, moça Amarelinho Nossa Mas esse papá Vai ficar muito gostoso Olha aqui o mercado Olha aqui o mercado Quanta coisa legal Põe ali dentro, filho As coisas Vamos arrumar esse mercado? Nossa, tem até cor de médico aqui Brindinho Que fofo Que fofo Esse vovão que você achou, meu amor Que fofura Aqui, Brindinha Vai comprar? Esse é o vovão Esse é o vovão Ah, esse é o castor Parece um castor Que legal, filho Essa dá pra levar lá no pet Vai comprar no mercado? Olha lá Compre a frutinha pra eles, Brindinho Olha lá, ó Frutinha É, eu acho que isso aqui É pra estar lá no pet Você não vai comprar nada no mercado? Aqui, ó Abriu Vou pôr dinheiro Esse abre Tu, 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 tu Aperta aqui Abriu Pra pôr dinheiro Viu? Tu, 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 tu Eu trabalho Eu trabalho Ou você trabalha aqui? Tá bom Pode pôr o dinheiro Isso, fecha Pode fechar Força Isto Quer mais dinheiro? Quer mais dinheiro? É só apertar aqui, ó Ai, ai, ai Ele abre rápido Vamos lá ver os bichinhos? Vamos levar o bichinho lá pra se consultar Lá no médico de bichinho Traz aqui Traz aqui, mamão Aqui, ó Traz aqui Uau, filho Aqui é o pet Aqui, você tem que abrir, ó Abre aqui, ó Aí é a comidinha do Wauwau Tá salvando todos os bichos Uhul Esse é gatinho Aqui, ó Aqui é pra você consultar os bichinhos Tá ouvindo? Isso, você é médica de Wauwau É médica de bichinhos Essa é a loja É a loja Uau, quantas roupas pra comprar Olha, pra fazer o cabelo dela É, pra fazer o cabelo dela Isso, filha É mesmo Faz o cabelo dela, filha Pra você pentear Ó, o pessoal do pet Vai ficar linda, princesa Princesa A prendinha vai deixar você linda Olha só Olha Você gostou, filha Doce do chico Quantas roupas? É, tem roupa de princesa Você quer colocar? Tem outra aqui Qual você quer colocar? Esse da loja Esse? Esse acho que vai ficar bem grande Uau, mas você tá uma princesa mesmo Que linda O Brindinha agora entrou aqui Trouxe o coelho Pro Onde você tá, Brindinha? Corpo de bombeiros? É o corpo de bombeiros Olha aí, que legal Tem até a copa do fogo Tem o telefone Aqui o telefone, filha Banhoquinho Aqui o telefone Pra você atender Falar Alô Alô É uma emergência É uma emergência Do corpo de bombeiros? É Eu vou aí apagar o fogo Tchau, tchau Que legal Aqui é uma casinha pra você Tem o berço Pra colocar seu neném É mesmo Olha a geladeira lá Fogão Pra você fazer papar Até o censo de papar Pra comer 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 Mas quando a mãe quer comer Eu quero comer Aqui, ó Pra você Olha a roupa Do seu neném Ali no chão Tem que guardar Aqui o cesto Tem que pôr no cesto Pra lavar a roupa Na sua casa Na sua casa É Na sua casa É Na sua casa Aqui, ó O que tem aqui no fogo? Uau Uau O lugar pra gente comer Se a gente sair daqui A gente não pode voltar Então, né Vamos ficar por aqui Tô com esse lanchinho aqui Que eles dão na saída Então vamos enganar o estômago Com esse aqui E depois a gente sai Esse é o tigre Opa, duas pernas A zebra do tigre Ó o jacaré Achei, filha Aqui Que legal Achei a cabeça do tigre Põe a cabeça do tigre Não, filha Põe aqui, ó Isso Não, mas tem que tirar, meu amor Tem que pôr ali A cabeça dele Põe embaixo Esse é o pé dele Não, a cabeça vai em cima Vai em cima Vai em cima Deixa eu ver Não, esse é aqui embaixo Não, esse é o pé do tigre Não, esse é o pé do tigre Vê? Esse é o pé do tigre É o pé do tigre Tá faltando o corpo, na verdade Mas tá bom Põe aqui, ó Pico! Pico! Uau Brandinha Que legal, meu amor Vamos entrar aí? Sim, vamos Vamos Pãozinho gostoso, filha Hum Eu também tô com o meu pãozinho Gostou, filha, de passear com mamãe? Você brincou bastante? Sim É, filha Que delícia Nossa pizza chegou Hum Já encheu a barriga de pãozinho? Ai, ai, ai Chegamos, né, meu amor? Sim, dormi Eu dormi Você dormiu? Dormiu Só antes, né? Sim Agora você não dormiu, não Vamos lá ver o papai e as maninhas? Sim Porque agora o papai já até chegou Já são sete horas Tem que tomar banho Vamos ver as maninhas? Vamos ver, papai Vamos ver o papai? Sim E as maninhas? As maninhas Tá com saudade da Eve? Sim E da Lana? E da Lana? E da Claire? É sim Ai, eu também tô Onde você for? Onde você for? Brandinha dormiu Todas as meninas também Eu não consegui filmar Porque eu cheguei Elas tinham acabado de sair do banho Então estavam todas de calcinha e fraldas Então daí não rolou filmar E logo depois a gente já colocou roupinha em todo mundo Dei banho na Brenda E ela já se uniu As irmãs Escovamos os dentes E pronto E enfim Foi isso Sobre o dia de hoje O que eu senti assim É que as irmãs fazem falta Ai, enfim Várias coisas assim Que eu senti falta das meninas Ali curtindo junto com a Brandinha Mas acho que foi legal assim Pra Brandinha ficar só comigo Me conhecer melhor Sozinha Sem as irmãs Isso foi um lado positivo E teve o lado assim negativo também Que quando eu cheguei A Eve ficou muito triste Que ela queria muito ter ido Ela ficou bem chateada E chorou bastante Mamãe, por que que vocês foram E deixaram a gente aqui E tal A Claire e a Alana Não se importaram muito Assim que elas não tem ainda Essa noção Mas a Eve que tem mais noção Ficou bem triste Então a próxima vez Que eu sair Acho que com a Alana Ou com a Claire Não sei quem que vai ser Da próxima vez Eu acho que vou de manhã Enquanto a Eve estiver na escola Assim, né A Eve não vai sentir essa ausência E de lá eu já passo e busco a Eve Não sei, são planos Mas por enquanto é isso Valeu a pena pra nós Mas teve, né Essas lados mais difíceis Pelo fato de, né Não estarmos todas juntas Assim que a gente Tá muito acostumada E faz muita falta Assim, sabe Obrigada, gente Por assistir o nosso vídeo Se vocês tiverem alguma sugestão De qual lugar Eu posso levar A Claire ou a Alana Não sei Alguma ideia Alguma sugestão Pra quem conhece aqui Eu tenho curiosidade De conhecer algum lugar daqui E quer que a gente vá Deixa aqui nos comentários E daí eu vou estar pesquisando Pra gente ir na próxima vez Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like Aqui embaixo também Se inscrever no nosso canal E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau